Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você, tô sabendo de tudo Forando seus recados, minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você quer é meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bater na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Eu não duvido não, que não foi por acaso Eu não duvido não, que não foi por acaso Tantos olhares me olhando e eu não duvido não, que não foi por acaso Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa E aí? Estou aqui, gente, recebendo a Paulinha aqui em casa hoje Casa do meu irmão, te amo, viu? É isso aí Coisa boa Muita moda Tem uma matéria muito bacana aqui pro GNT também Logo, logo É isso aí Tem até público aqui hoje, a galera Muito bom, Paulinha, muito bom Se você quiser, escolhe aí Hoje eu tô de público aqui, tô de fã Pô, essa é boa, hein? Então, gente, essa música eu fiz um dia que eu tava... Não, pô Deixa pra lá Segredo, Paulinha, só nós sabemos Só nós sabemos Só nós, o mais em E Esquece de uma vez o mal que ela te fez Ficou lá no passado Coisa de ex Ela só tá fazendo a gente ligar E aí? Você vai deixar Mostra pra ela que você agora é meu O amor que você deu, ela não mexeu Ela só tá fazendo a gente ligar E aí? Você vai deixar Não deixa ela se aproveitar Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Ô, Naruto, tirando a sua boca Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar um corpo, tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Olha demais Mostra pra ela que você agora é meu O amor que você deu, ela não mexeu Ela só tá fazendo a gente ligar E aí? Você vai deixar Não deixa ela se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Eu tô Tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar um troco, tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou dar um troco, tirando a sua roupa Eu vou Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Minha segundinha ruim aqui Que eu não sei Eu não sei fazer segunda Muito bom Uma cara não vê coração Essa é boa Ajuda aí, Lou Faz uns modão também depois, né? Bora, uai Uma antiga Eu pensei que amor era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez pressão de mentir Fingiu o tempo todo Disse que amava Mas que graça que tem ali Eu te amei Fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que amor era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração E eu pensei que amor era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Uhul! Cerveja pra nós Bão demais! Cadê a cerveja, gente? Como diz o João Gustavo Murilo Eu vou servir uma cerveja Ele fala isso no DVD Nossa, cupido foi Deus Olha essa, hein? Beijo pra todo mundo que tá ligadinho aí Na gente Bora pedir moda aí pra gente, viu? Vocês querem ouvir aí? A gente pede moda aí Faz uma que a gente fez também pro Michel, né cara? Não tem pra ninguém Tem pra ninguém Essa daí A Cris tá pedindo aqui já Doida Canta riso No seu rosto não me engana Eu já tô pedindo Decidindo de me deixar Não voltei não pra trás Hoje eu acordei não te querendo E nem tô sofrendo mais É isso Agora já tem outra Na minha cama Já tem outra No meu colamento Eu não me arrependo De ter te tocado Por um novo sentimento Eu não me arrependo Não Ela tem o que você não tem Ela faz o que você não fez Seu beijo é o melhor que tem Sem ela eu não fico sem E o amor que ela traz Não tem pra ninguém E o amor que ela faz Não tem pra ninguém Ela tem o que você não tem Ela faz o que você não fez Seu beijo é o melhor que tem Sem ela eu não fico sem O amor que ela faz Não tem pra ninguém O amor que ela faz Não tem pra ninguém Todo mundo reunido aqui Acabando Escolhe uma aí Paulinha Você que manda Você que tá com a viola Nosso cupido foi Deus Quatro milhões de views É isso aí Ó Guilherme Vida e aí Tudo bom? Beijo pra você É isso aí Cada um canta uma Busca linda Busca linda Não ia dar em nada Todo mundo contra o nosso amor Tinha até Torcida organizada Mas quando o universo Decide acreditar É certeza dá certo Ninguém pode mudar Quem torceu pra gente Dar errado Vai ter que aceitar Como é que poderia Dar errado entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Como é que poderia Dar errado entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Como é que poderia Dar errado entre você e eu Se o nosso cumprido foi Deus Se o nosso cumprido foi Deus Olha o Belut Olha o Belut Belut tá vendo a gente aqui Ah, Belut Belutinho, tá de cabelo novo agora Tá artista, tá estourada Não fala mais com os pobres aqui, velho Pois é Marcar o churrasco Rapaz, é demais, né Irracional, mentirosa É, o que mais? Nossa, tem várias, velho Graças a Deus, eu sou fã desses caras demais É isso aí, olha lá Beijo pra você aí, gente Beijo Beba As costas tá ficando boas, viu Tô chegando aí pra nós jogar um Modão então, vai Paulinho Vamos ver Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha Me deixando quase louco Em casa, beba Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal É te ver dentro do meu Minha pupila de lata Num segundo ela relata Que o meu amor É isso aí, olha lá É isso aí, olha lá Você traz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Tirou de mim Um muro mel Que eu guardei Para adoçar Para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Belute falou assim Deixa ela Ela falou Deixa eu cantar Pelo amor Deixa ela cantar Pelo amor de Deus Ô, Dorga Obrigado, viu? Ô, Dorga Mas tem que abrir, né? Senão Aí sim, né? Fechado não tá Aqui, ó Já abrido Aí, Paulinha Pronto Eu não tô bebendo Não bebo na frente Da minha mãe É só pra blindar aqui E já tá bom, já Paulinha tá aceitando O pedido aqui, viu? Vou ver se acha Um carregador externo Aí, de alguém Por favor Deixa, esse aí Não vai É Tá lá, gente Vocês querem ouvir É uma extensão Eu? Quero Tá aqui ou tá lá? Tá em par Tá carregado? Difícil demais Te amar assim Não Não Você vai ver Se quiser Você vai ver Então vai Você pode encontrar Muitos amores Pega essa aí, beba Maria Saudade, meu amor Tchau, Cauê Vai 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 te dar algum prazer Mas posso até vir Lá você vai ver E ninguém vai te amar Como eu te amei Você sabe o que é? Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite fria, a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Você vai ver Você pode encontrar Milhões de beijos Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Como eu te amei Beijo, Carol Eu vou ficar Nuvrando no seu coração Na noite fria, a solidão E saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Você vai ver Uhul 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 Aô, Matheus Marcolino Tá assistindo nós aqui Boizinho Olha lá, Paulinha Já ouvimos todas as suas músicas Aqui hoje Papaz, é sucesso Seu projeto tá lindo Você é foda Parabéns Logo, logo Já, já Se liga aqui, ó Trazão certos Nós, boizinho Bora E vai ter programa, né Paulinha Logo, logo, né Diz a galera aí Com certeza GNT GNT GNT, galera Novembro É isso? Exato Novembro A galera que com a gente Grava na matéria Super linda Esse final de semana, né Vai passar em novembro A gente avisa vocês aí Dani Souza Tá todo mundo aqui, ó Galera ali também Meu celular Minha bateria tá acabando Pandinha, linda Todo mundo Tá todo mundo aqui Dudinha Cris Isso, então vai lá Vai no celular Não, põe meu celular Não, é lá Pode pôr lá Pode ser Galera do Facebook Beijo, gente Estão pedindo evidências aqui Paulinha Essa é doída, hein Ah, Paulinha Eu sei mais ou menos Eu não lembro muito, né Vou fazer refrão pelo mentão Em dó Você faz ela em dó? Eu faço Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Se eu errar a nota, você lide Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Alguns anos depois Vamos botar a dupla, Cláudio? Vamos? Vamos, vamos PM e LH PM e LH Embora Agora você escolhe Uma que você gosta, Paulinha Nossa Agora é hora Quando fiz por essa paixão Já esquei demais a ilusão E você me queria também Você é tão fugaz do sentimento Com essa diferença Você tem que machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Vou de vez nessa cabeça No lugar Só quero dizer Que o meu coração Tá pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Boa demais Paulinha, eu não lembro De tocar mais nada Poxa, eu não lembro Deixa eu segurar aí pra galera Não lembro, pô Não tô acabando a bateria Me ajuda aí Fala uma Uai, faz uma que você gosta Eu te acompanho aí Te liguei Para testar O som Aú, gente E mudei a minha voz Naquele instante Te falei coisas que mexem Que emocionam O coração Te liguei Para falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro E me falou Que tem por ele O maior Amor do mundo Disse tudo E logo revelou Meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu banho de luz A luz que conduz A nossa paixão Tá escondendo o ouro Tá escondendo o ouro Não lembro mais, Paulinha Como é que faz? Bora, velho Tu acha que eu ia ficar nessa sozinha? É que não é A gente nunca esquece Ele te provoca Pra mostrar Que é melhor que eu Beijo, galera Joga todo charme Que puder Pra ver se me venceu Bora, Bimoda Bimoda Obrigado pelo carinho Olha pra você Naquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você Notar Pra quem sabe Ler um pingo É letra Eu posso decifrar Se é jogo De amor Também sei jogar Quando o telefone Toca Você já não quer Atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Esse amor É todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu 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 Tire seus olhos Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Meu adeus Deixou esse medo De amar Eu já amei Uma vez E senti A força De uma paixão A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não Não Olha Assim Não Você É linda Demais Em tudo Aquilo Que o homem Procura Em uma Mulher Não Olha Assim Não Porque até Sou capaz Atender Esse Meu Coração Que só Diz Que Te Quer Acabou meu repertório Agora Vamos Revisar Vamos Revisar Vamos Revisar Agora você Não De jeito De nenhum Não Paulinha O que você quiser Uma doída Uma sofrida Esquece tudo Eu mesmo Eu mesmo Foi bastante Tempo Que eu Não Que eu Não Toca Não Viola Não Nossa Essa Vai Essa é Boa Olha lá Torcida Organizada Por um CD De modão PMLH Estão pedindo Aqui Nossa E essa Graça Tem Pena De Mim Não Me Amo Aqui O Nosso Carro Já Se Colocou O Telefone Não Atende Mais E Pra Você Agora Tanto Faz Se É Verdade Que Você Não Quer Responda Se Puder Quem É Que liga No Meio Da Noite E Diz Que Está Sozinha Reia Que Nos Meus Braços Fala Que É Só Minha E Chora De Emoção Na Hora Do Prazer Por Será Que Você Não Assume Que Eu Sou Seu Homem Porque O Tempo Todo Fala No Seu Nome Confessa Que Você Não Sabe Me Esquecer Tem Nada a ver Você É Quem Está Fugindo Da Verdade Parece Que Tem Medo Da Felicidade Você Diz Que Não Seu Corpo Diz Que Sim Tem Nada A Ver A Boca Que Me Veja Depois Me A Bebeja E Deita Em Minha Cama Depois Me Difama Diz Que Não Me Quer Mas Vive Atrás De mim Já Cansei De Alisar Pro Meu Coração Pra Retomar Cuidado Com Essa Paixão Amor Quando É Demais É Um Campo Mil Se Responde Uma Vez Coração Está Machucado Amor É Bonito É Gostoso Mas É Perigoso Tem Que Saber Amar Ficar Sem Amor Não Consigo Sei Que É Um Perigo Posso Me Machucar Vai Com Calma Coração Te Cuidar Com Essa Paixão O Amor É Lindo E Gostoso Mas É Perigoso Te Cuidar Coração O Amor É Lindo E Gostoso Mas É Perigoso Te Cuidar A É Coração Coração Apaixonado Só quer amor Não tem medo De nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração Apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Aqui nós vamos ter que despedir que a bateria vai acabar, gente. Tá acabando a bateria aqui, ó. Tá acabando as modas. Mas valeu, viu, gente? Prazer, Zasca, ter a Paulinha aqui em casa Pra gente tocar as modas Gente, valeu, obrigado pelo carinho de vocês, viu? De novo, em breve a gente faz outra, né? Com certeza, logo, logo. Beijo, gente. Valeu, galera. Valeu. Deixa eu parar aqui. A moda de viola aqui. Bora, bora. Vou deixar aqui no ar aqui pra vocês, galera. Valeu. Pode tirar. Não lembro mais, Dô.